Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, hoje nós temos a nossa aula 6, onde nós faremos a correção das atividades da página 87, da página 84 a 87. Bem, nós temos aqui o exercício de número 16. Esse exercício, ele traz para nós três imagens diferentes. Então, aqui a gente tem dois mapas e um esquema de satélites, tá? Então, vamos lá, ele diz também assim no texto, o saber cartográfico sempre foi e ainda continua sendo uma forma de expressar conhecimento e dominação. Atualmente, sensoriamento remoto e imagens de satélites oferecem aos detentores dessa tecnologia a representação do espaço em tempo real, constituindo vantagens incontestáveis nos âmbitos econômico, ambiental e militar. Historicamente, a cartografia sempre refletiu crenças, tecnologia, poder e ideias de épocas distintas. Após a análise do texto e das imagens acima, assinale a alternativa que expressa a direção correta para a interpretação das mesmas. Então, nós temos aqui as alternativas. Letra A, a imagem 1 representa a projeção cilíndrica conforme Mercator, muito utilizada desde o século XVI, considerada uma projeção eurocentrista, por valorizar, sobretudo, os países da zona temperada do hemisfério norte. A imagem 3 apresenta de forma simplista o esquema de funcionamento de um sistema de posicionamento global, através de ondas de rádio. O aparelho receptor instalado na bicicleta pode informar localização, altitude, velocidade de deslocamento. Então, nós temos aqui a alternativa 1 como correta. Tudo certinho aqui, falando da primeira imagem, que é uma projeção cilíndrica de Mercator, que é essa visão eurocêntrica, que foi muito utilizada durante o período das grandes navegações, lá do século, aliás, não só do século XVI, mas grandes navegações do século XV até o século XVIII. Letra B, a imagem 1 representa a projeção cilíndrica equivalente de Mercator, elaborada pelo cartógrafo Gerard Kramer. Gente, projeção de Mercator foi criada por Mercator, tá? Então, não tem relação aí esses nomes que eles deram, tá bom? Letra B errada. 6. Letra C. As projeções 1 e 2 são projeções planas, pois suas representações estão em uma superfície plana. Gente, apesar de ser uma superfície plana, essa projeção não é chamada de projeção plana, mas como foi dito nas duas alternativas anteriores, elas são projeções cilíndricas, tá? Então, não é plana. Letra D. As imagens representadas apresentam uma sequência temporal da elaboração mais antiga para a mais atual. O mapa 1 apresenta projeção Galpeters. Galpeters. Então, a gente já viu que essa 1, ela não é a projeção de Peters, né? Ela é a projeção de Mercators. Elaborada no século XVI, foi muito utilizada nas navegações na fase do capitalismo comercial. O mapa 2 apresenta projeção de Mercator. Não, aí a gente tem a projeção de Peters. Tá? Então, letra D está também errada. Lembrando que essa segunda projeção, ela se popularizou rapidamente por criticar as ideias eurocêntricas na projeção de Mercator. Tá? Então, ao contrário do que ele está falando ali. Então, a projeção de Peters, ela é inclusive chamada de visão terceiro-mundista, porque ela valoriza os tamanhos. Então, ela vai valorizar ali os tamanhos das áreas, mostrando que países do hemisfério sul, principalmente, são maiores do que naquela visão do Mercator. Beleza? Então, na questão 16, a única correta é a letra A. Questão 17, as geotecnologias são um conjunto de tecnologias destinadas à coleta e ao tratamento de informações espaciais. Complementa que as geotecnologias envolvem a utilização de um conjunto de recursos computacionais e metodológicos para o cumprimento de suas funções. Entre esses, os sistemas de informações geográficas, SIGs, e o censureamento remoto. Com base nos conceitos apresentados, indica as alternativas que representam corretamente as modernas tecnologias aplicadas à cartografia. Então, a gente vai falar aqui sobre censureamento remoto e os sistemas de informações geográficas, os SIGs. Vamos lá. Letra A. Os sistemas GPS, GLONASS e GNSS são utilizados em software que elaboram mapas digitais de forma automatizada. Gente, esses sistemas são sistemas de localização, mas eles são automatizados? Eles são automáticos? Não. Então, precisa, tem a necessidade ali do ser humano fazendo o lançamento dessas informações também. Então, ele não vai criar mapas ali em software sozinhos. Letra B. Gente, vamos lá. A foto do celular mesmo, falar sobre censureamento remoto. A gente vai estar falando de fotografias, pode ser utilizada ali as fotografias aéreas? Até que pode dar para utilizar fotografias aéreas. Porém, o mais utilizado são fotografias e imagens de satélite. Essas são as bases do censureamento remoto. Então, a gente vai ter a foto do smartphone e não é o que vai ser utilizado ali. Certinho? Letra C. O software Google Earth Pro é uma ferramenta que possibilita a consulta geoespacial de imagens de satélite de alta resolução espacial. O cálculo de distâncias e áreas utilizando ferramentas de dimensões e a manipulação e exportação de dados de SIGs. Correto. Letra C é a resposta que a gente está procurando. Letra D. O sistema de informações geográficas é apenas um programa de computador utilizado para confecção de mapas digitais utilizando ferramentas automatizadas. Então, é apenas um programa de computador? Não. O SIG são essas informações geográficas. A gente vai ter uma série de dados que vão ser utilizados ali e esses dados vão ser inseridos em programas de computador. Então, errado a letra D. Letra E. As geotecnologias atualmente não necessitam dos chamados people work, pessoas que operam computadores e usam inteligência artificial para confecção de mapas. Gente, não tem essa dispensa dessas pessoas que operam os computadores. Então, a gente vai ter que pensar qual é o tema utilizado e depois utilizar as ferramentas do computador para criar esses mapas. Beleza? Então, errada a letra E. A única correta, então, é a letra C. Questão de número 18. Alguns aplicativos instalados em dispositivos móveis permitem que mapas digitais e imagens de satélite sejam utilizados para encontrar caminhos, locais de interesse, desvios e alertas de acidentes, de fiscalização ou até mesmo de trânsito intenso. A informação georreferenciada é cada vez mais comum também em apps que oferecem produtos, serviços e relacionamentos sociais. Atualmente, encontram-se em funcionamento os sistemas de navegação por satélite norte-americano, GPS e russo, GLONASS. E estão parcialmente implantados os projetos de navegação por satélite europeu, Galileu, os chinês, Compass ou Beidou 2 e, mais recentemente, o japonês, Mishibik. Então, nós temos aqui o relato de vários sistemas de posicionamento global, o mais conhecido por nós, o GPS, e a gente vai ter todos esses sistemas, cada um com uma nacionalidade diferente. É basicamente o que vai ter de diferente entre eles. Tem as suas diferenças operacionais, porém, o que a gente pode considerar mais palpável mesmo para nós é a questão da nacionalidade. É um sistema de posicionamento global, porém, criado em países diferentes. A respeito da tecnologia de navegação por satélite, considere as seguintes afirmativas. 1. É a mais importante fonte de dados de navegação terrestre, pois fornece tanto a posição geográfica quanto a atualização da base de dados geográficos dos aparelhos celulares, arruamento, pontos de interesse, direções de vias, entre outros. É a mais importante fonte de dados. Gente, do que ele está falando? Sobre o quê? Então, aqui na 1, ele deixa bem vago aqui sobre o que ele está falando. Qual que é essa fonte de dados mais importante? Ele já começa pelo meio, e aí dá a entender vários daqueles sistemas ali, mas não deixa claro sobre o que ele está falando. Então, a 1 está falsa. 2. A informação enviada pelos satélites até o aparelho receptor, smartphone ou tablet, por exemplo, se propaga por ondas eletromagnéticas, independente da existência de rede de internet. Correto, tá? Esse GPS nos próprios celulares, ele não depende dessa rede de internet. Ele funciona baseado em rede de satélite, baseado também na onda de rádio. Então, o número 2 está correta. 3. A existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélite tende a tornar o sistema impreciso, devido a interferências entre os sinais emitidos pelos diferentes satélites. Gente, quanto maior for essa constelação artificial de satélites, melhor vai ser o nosso sistema. Então, é errado aqui quando ele diz que um satélite vai interferir no sinal do outro. Aliás, um satélite vai ajudar a corrigir o sinal do outro, tá? Aumentando ali a triangulação de sinal entre eles, de dados entre esses satélites, tá? E facilitando para a localização. Então, essa é falsa, tá? Vamos lá, assinale a alternativa correta. A gente viu que apenas a alternativa 2 é correta. Então, aqui, letra B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. Questão 19. São Paulo terá 20 mil bikes sem marchas e com GPS para deixar onde quiser. Segundo a empresa, bicicletas ficam travadas na rua e liberação é via APP. No modelo chamado Dockless, sem estação, popular na China e também existente em cidades europeias, as bicicletas ficam travadas na rua e os usuários podem liberá-las por meio de um aplicativo para celular. O sistema entra em vigor durante uma gestão que não deve promover avanços significativos na malha cicloviária. As palavras bicicleta, ciclovia, ciclofaixa se tornam cada vez mais comuns quando o tema é mobilidade urbana, negligenciada no Brasil durante décadas. A bicicleta sempre foi vista, sobretudo, como objeto de lazer, principalmente aos olhos da classe média e alta da sociedade. Na última década, esse modal, ou seja, esse modo, esse modelo participa das alternativas propostas para tentar dar mais fluidez ao trânsito, especialmente nas grandes cidades brasileiras. A notícia acima evidencia até um certo protagonismo da bicicleta como transporte urbano rápido, eficiente e de baixíssimo impacto ambiental. Então, aqui a gente pode até inserir como uma atividade de sustentabilidade, porque influencia em uma mudança social, uma mudança econômica, um impacto econômico, e também com a preservação ambiental. Beleza? Utilizando o que foi dito e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. As ciclofaixas e ciclovias implantadas em São Paulo foram e são objeto de discussão entre urbanistas, geógrafos, poder público e público em geral, devido a exemplos de sucesso e fracasso ocorridos. Mesmo com o tema, ainda em forte debate, a notícia sinaliza para um avanço na utilização das bicicletas como meio de transporte urbano eficiente. Corretíssima essa letra A. Então, a gente vai ter aqui as ciclofaixas, elas foram implantadas em São Paulo, e elas ainda são objeto de discussão. Por quê? A gente vai ter ali exemplos que foram um sucesso na implantação dessas ciclofaixas e outros exemplos onde isso foi um fracasso. Então, eles ainda tentam entender por que que em algum lugar funcionou e em outro não funcionou e colocar isso em prática para funcionar em toda a cidade. Então, a letra A está correta. Letra B. O projeto evidenciado na notícia será um fracasso evidente. Gente, um fracasso evidente. A gente já tem provas de que isso não foi fracasso. Pelo menos a gente tem áreas onde isso foi um sucesso. Continuando aqui. Sobretudo pela grande possibilidade de furto das bicicletas e da necessidade do uso de um aplicativo via celular. Pois a maioria do público-alvo ainda não está habituada ao uso de smartphones. Bem, a gente pode ver aqui o furto, ele é um problema sim. Lembrando que você tem essa questão aqui do GPS que pode facilitar para a polícia realizar o seu trabalho. Então, encontrar essas bicicletas. A gente tem aqui o aplicativo via celular. A gente vê eles falando justamente que a maioria ainda não está habituada ao uso desses smartphones ou do celular. Então, a gente vai ver aqui a questão da desigualdade social é dita nessa letra B. Porém, quando a gente volta lá no texto, qual é o público-alvo? A classe média e a classe alta. Então, a gente vai ver aí que o público também é diferenciado. Então, quando a gente fala de não ter acesso a esse celular ou os smartphones, a gente está falando da classe média e da classe alta. Ou seja, tem acesso. Então, o público também foi pensado na hora de elaborar o projeto. Beleza? Então, a letra B está errada. C. O gigantismo da cidade de São Paulo inviabiliza a utilização da bicicleta como modal eficiente no transporte da população. O que é isso? Modal. O modo, tá? O modo de transporte, então, a bicicleta como um modo eficiente de transporte da população. Beleza. Pela cidade, ela ser muito grande, né? O gigantismo da cidade de São Paulo, isso inviabiliza a utilização da bicicleta? Não. Tá? É claro que você vai depender da mudança de vida também da população que vai utilizar essa bicicleta. Não é do nada você vai pegar a bicicleta e sair andando aí 10, 15, 20, 30 quilômetros dentro da cidade. Tá? Do nada. Então, precisa de ter, é claro, uma mudança de vida e uma mudança física, inclusive. Tá? Tentativas como a descrita na notícia já foram testadas em outras cidades com mais de 4 milhões de habitantes e sempre foram fracassadas. Não, a gente vai ter grandes centros mostrando também essa possibilidade. E principalmente cidades desenvolvidas mostrando que há essa possibilidade da bicicleta como modal eficiente. Inclusive, você diminuindo aí o fluxo no trânsito, né? O fluxo de automóveis, o fluxo de veículos dentro da cidade e colocando aí a bicicleta como uma possibilidade bem viável. Tá? As bicicletas sendo bastante utilizadas e dando resultados bem positivos. Letra D. Vamos lá, gente. A gente vai ver, inclusive, muitos países desenvolvidos fazendo uso da bicicleta como um modal eficiente. Inclusive, sendo utilizado para o deslocamento para o trabalho. Tá? Então, agilizando aí o processo. Inclusive, vários testes já foram feitos onde de bicicleta acaba sendo muitas vezes mais rápido do que um automóvel comum. Tá? Inclusive, mais rápido do que o transporte coletivo ou mais rápido até mesmo do que o transporte privado. Tá? Então, nos países desenvolvidos, ela não é apenas de lazer e esporte, mas ela serve também para o trabalho. Beleza? Então, aqui, a nossa única alternativa correta é a letra A. Questão de número 20. Uma empresa anunciou que a partir de 2018, celulares deverão ter um GPS, sistema de posicionamento global com precisão de até 30 centímetros. Essa situação vai ser benéfica, principalmente para quando estamos sendo guiados em ruas que ficam lado a lado. Caso de grandes avenidas em que existe uma pista local, uma expressa e uma central. Os GPS atuais raramente acertam em qual das três você está. Então, aqui a gente está vendo a melhoria desse sistema de posicionamento global. Então, o GPS vai ser atualizado e a gente vai ter uma precisão maior de até 30 centímetros. Mostrando, principalmente, ruas que ficam paralelas, a gente conseguir identificar qual dessas ruas que a gente tem que entrar, sendo orientado ali pelo GPS, ao ser orientado pelo GPS. O funcionamento do GPS é possível devido ao emprego de... Então, sobre o funcionamento desse GPS. Sensores de aerofotogrametria. Então, a partir de fotografias aéreas, isso aqui já tem que ser colocado à base de dados. Então, você tem fotografias aéreas que podem ser utilizadas pelo GPS. Mas isso já deve ter sido inserido no seu software ali ou no seu app. Letra B. Satélites naturais de precisão. Vamos lá, gente. Satélites naturais. A gente sabe que o sistema de posicionamento global, o GPS, ele é baseado numa constelação de satélites. Mas vamos lá, satélites naturais. O que é um satélite natural? Satélites naturais, para nós aqui, a Terra, qual é o satélite natural da Terra? A Lua. Então, baseado na Lua que a gente vai ter essa precisão? Não. Está errado. Letra C. Radares de sensoreamento remoto. Tá, e esse radar, como que ele vai conseguir te informar a localização desse sensoreamento remoto? Então, esse radar aqui, ele está errado, tá? Letra D. Satélites globais de localização. Então, aqui a gente tem, ó, correto, o satélite global que vai te informar essa localização. Então, o GPS vai ser empregado, tá? Devido a essa constelação de satélites globais. Letra E. Sensores de energia eletromagnética. Então, a gente vai fazer a leitura desse eletromagnetismo e para que ele vai resolver, né? Para nos auxiliar com o GPS, com a localização. Em nada. Então, a gente vai ter aí a letra D como a única correta, tá? Satélites globais de localização. É o que vai possibilitar aí o funcionamento do GPS. E quanto mais satélites, né? Nessa constelação, melhor esse funcionamento. Beleza? Vamos, então, para a nossa última questão. Questão 21. Localizar ou posicionar um objeto nada mais é do que lhe atribuir coordenadas. Uma forma bastante simples de posicionamento é o endereço postal, o nome da rua e o número que permitem encontrar o local em uma determinada cidade. Em regiões onde não é possível utilizar essa técnica ou quando se exige uma localização ou posicionamento mais preciso, utilizam-se outros sistemas de coordenadas, como a quadrícula XY. As coordenadas UTM e, especialmente, as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Sobre a localização e o posicionamento na superfície terrestre, assinare V, verdadeiro ou F, falso para as alternativas. Então, aqui a gente tem várias formas de localização sendo citadas, né? Várias formas de se encontrar as coordenadas geográficas. Então, vamos julgar em verdadeiro ou falso as nossas alternativas. Então, nós temos aqui a letra A. A grande vantagem das coordenadas geográficas é que, uma vez estabelecida uma correspondência entre a Terra e a esfera celeste, o céu, é possível determinar as coordenadas geográficas na Terra a partir da observação de objetos na esfera celeste. Beleza, corretíssima a letra A. Letra B. A precisão do instrumento utilizado é um fator importante no posicionamento correto. Deve-se pensar que na região equatorial da Terra, um erro de 1 grau na latitude implica em um deslocamento de aproximadamente 111 quilômetros na superfície da Terra e um erro de 1 segundo em um deslocamento de 30 metros. Então, aqui a gente vai ter uma relação de proporção onde a gente não vai conseguir fazer esses cálculos. Então, a gente não consegue ver essa proporção aqui que ele está falando, se realmente vai ser os 111 quilômetros ou se vai ser 30 metros. Porque a gente precisa saber aqui qual é a escala utilizada. Então, sobre qual mapa que ele está falando? Ele está falando sobre se é o milionésimo, se essa escala é de 1 para 500 mil ou uma outra escala está sendo utilizada? Não. Então, a gente precisaria da escala para saber qual é essa relação de proporção que ele está dizendo. Então, ela está errada justamente pela falta de dados. Então, falso. Letra C. Beleza, corretíssima aqui, tá? Letra D. E a nossa última. A concepção do sistema GPS permite que um usuário, em qualquer local da superfície terrestre ou próximo a ela, tenha à sua disposição, no mínimo, dois satélites a serem rastreados. E este rastreamento pode ser efetuado sobre quaisquer condições climáticas durante o dia ou noite. Então, a gente vai ver aqui, ó, essa situação aqui climática, ela pode interferir no sinal do GPS? Pode. Tá? Então, a letra D está incorreta, tá? Imprecisa. E a gente vai ter aqui essa questão também dos satélites, tá? É... No mínimo, dois satélites estarão à disposição em qualquer lugar da Terra? Nem sempre. Tá? Nem sempre. Então, a gente tem aí a letra D incorreta. Então, ficou aí VF, VF. Então, é essa sequência que a gente tem. Beleza, a gente encerra, então, a nossa aula de hoje por aqui, tá? Tchau e até a próxima, gente.